Acordai Acordai, homens que dormis Embalar a dor, embalar a dor Dos silêncios vis, vinde no clamor das almas viris Arrancar a flor que dorme na raiz Acordai Acordai, raios e tufões Que dormis no ar E nas multidões, vinde incendiar De astros e canções, as pedras e o mar O mundo e os corações Acordai Acendei de almas e de sóis Este mar sem cais Este mar sem cais Nem luz de faróis E acordei depois das lutas finais Os nossos heróis que dormem nos covais Acordai E acordei depois das lutas finais Acordei depois das lutas finais E acordei depois das lutas finais